A ideia era uma boa ideia, construir um viaduto que ligasse as freguesias do Forte da Casa e da Póvoa de Santa Iria. Os automobilistas evitavam a congestionada Nacional 10 e atravessavam tranquilamente. A ideia era melhor ainda, porque quem ia construir o viaduto era o promotor de uma urbanização. A Câmara aprovava os loteamentos e o empreiteiro oferecia aos moradores um viaduto que lhes facilitaria a vida. Mas logo em 2001, toda a gente começou a torcer o nariz. O que foi pedido foi um viaduto que interligasse as duas freguesias e que funcionasse. Lembro-me como se de hoje se tratasse, numa reunião de Câmara realizada no Forte da Casa, em que afirmei e disse, tomem atenção porque o viaduto vai bater no monte. E, portanto, responderam-me do lado de lá que o viaduto tinha qualidade, ou seja, o botão era de excelente qualidade. A qualidade é porque não caiu até hoje. O botão aguentava bem, é certo, mas a ideia que era tão boa acabou mesmo a bater no monte. E logo em 2002, a Câmara Municipal anunciava que a demolição era talvez a saída que faltava a esta obra. No caso de não se encontrar uma solução técnica aceitável, que então aquela acessibilidade será anulada e o viaduto será demolido. Mas como a ideia podia ainda ser uma boa ideia, as obras prosseguiram. Deitaram-se abaixo árvores centenárias em zona de reserva natural, fizeram-se aterros, mas a inclinação da estrada era tão acentuada e a curva tão impossível de fazer, mesmo à vista desarmada, que o viaduto ficou por ali, com vista para o monte. Ano após ano, o viaduto passou de boa ideia a motivo de gargalhada. Em Vila Franca toda a gente conhece esta obra como o viaduto sem saída. Há quem aproveita a hora de almoço para o mostrar aos amigos ou para praticar atividades mais radicais. Passaram-se oito anos e a Câmara Municipal admite agora ter tido responsabilidades em todo este projeto. Como é que nunca se deu conta que aquilo não era viável? De facto é uma pergunta embaraçosa, mas o que eu lhe quero dizer é que efetivamente, em termos da nossa fiscalização, em termos técnicos, não estivemos bem nessa análise. Esse projeto não foi objeto de apreciação, não foi objeto de análise pelos serviços técnicos da Câmara. Efetivamente há uma responsabilidade técnica, sem dúvida nenhuma, que internamente vai ser apurado. Eu até posso dar de barato que pode ter existido um erro técnico, posso dizer que sim, mas objetivamente houve um erro político. Ainda não há data para a demolição do viaduto, mas a Câmara diz que está para breve. Oito anos depois, feitas as contas, esta foi uma obra que custou quase 2 milhões de euros ao promotor. A autarquia vai agora gastar quase 100 mil para o demolir e vai ter de suportar parte dos custos com o novo viaduto, que será erguido noutro local e com um traçado que esperam todos os habitantes vá de facto desembocar a um lado qualquer. Desde 2001 que este viaduto está aqui sem que sirva nada, nem ninguém. Uma obra que custou dinheiro a fazer e que vai custar ainda mais dinheiro a ser demolida. As responsabilidades repartem-se entre quem planeou, construiu, aprovou e deixou afinal que durante 8 anos existisse em Vila Franca de Xira um viaduto que vai dar. A lado nenhum. Rita Ferreira, TVI.